Fala amizadeira, eu sou o episódio que tem mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo aqui cara é só um vídeo mesmo, mano, eu vou fazer o seguinte, velho, esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou ver um negócio, mano, eu vou ver um negócio aqui, velho, que eu fiz aqui, velho, se o canal voltar, o vídeo acaba, então cara, eu tenho, assim, velho, eu fiz aqui a dona Roleta, e velho, eu coloquei não voltar com o canal e voltar com o canal, vamos ver o que vai vir, então vamos lá, tá girando a Roleta e a Roleta tá girando, tá parando e parou em, não parou, parou em nada, parou na amarela, vamos girar de novo, girando, 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 e girando, e girando, E girando, e girando, amarelo de novo, cara, nossa, mano, assim isso, isso daqui, velho, mano, eu acho que foi definido pra só ir, cara, mano, vai parar e não voltar pra ir, De novo no amarelo? Não, é zoeira, velho, é zoeira, cara, não, é muita zoeira, velho, tá de zoeira com minha raça, né, velho, tá de zoeira com minha face, velho, vai voltar? O canal voltou, galera.